Estamos de volta, tá vendo aí essa mesa linda, esse colorido, esse prato delicioso, muito inspirado no Pirarucu Akazaka. Estamos aí cheios de mato hoje aí pra homenagear a Amazônia, né gente? Que é da onde vem a região norte. Esse prato é muito feito no Acre, também em Manaus, no Pará. Cada lugar tem uma receitinha específica, então a gente resolveu pegar tudo, usar nossa criatividade, botar uma pitadinha de cada um e fazer o camarão Akazaka pra vocês. Que é um prato que a gente se inspira muito lá na região e pra você que às vezes não encontra na sua casa, não encontra na sua cidade, até no seu país, né? Porque a gente passa em tudo quanto é canto desse mundo. E aí você pode fazer com o seu jeitinho, né? O nosso camarão Akazaka. Quer anotar os ingredientes pra gente já começar bonitinho? Nós vamos precisar de 700 gramas de camarão fresco, 200 gramas de camarão seco, 500 gramas de farinha do Uarimi, 400 ml de leite de coco, 2 dentes de alho, 1 cebola, 1 tomate, 2 pimentas de cheiro, chicória, à vontade, coentro, salsinha e cebolinha, 5 ovos de codorna, 3 bananas da terra, meia xícara de chá de uva passas e sal. Ó, a gente vai começar esse prato, eu quero mostrar pra vocês, a gente fez questão de trazer pra vocês conhecerem aqui, ó, essa farinha, que é uma farinha típica lá da região norte, chama farinha Uarimi. Ó que linda ela é, isso é uma farinha de mandioca, tá vendo? Ela também é conhecida como ovinha, eu vou colocar aqui na minha mão pra vocês verem mais de pertinho, ó, porque ela é cheia de ovinho, parece um monte de bolinha, tá vendo ela aqui? É um tipo de farinha d'água, depois eu vou mostrar pra vocês outra farinha d'água também, se você não encontrar o Uarimi, aí você pode usar essa farinha aqui, ó, que é a farinha d'água, também é da mesma categoria, ela não é feita no norte assim com essa farinha, mas nem todo mundo consegue encontrar a Uarimi. Então você pode fazer com essa, pode fazer com farinha de mandioca, pode fazer até com cuscuz, aquele cuscuzinho tipo cuscuz marroquino, sabe por quê? A gente vai hidratar essa farinha, vou hidratar pra vocês verem, mas eu quero que vocês vejam ela antes, até tirar esse pratinho que a Sandroca botou aqui, tão bonitinho. Ó como ela fica, ó gente, deixa eu pegar aqui uma colherzinha, a gente vai hidratar ela com leite de coco, você pensa que vai ficar pouquinha farinha, essa quantidade aqui que tá aqui, ó, quando você hidratar ela, ela vai ficar exatamente assim, ou seja, o grão fica um pouco maior, ele fica mais macio, e fica, continua soltinho, tipo aquele cuscuzinho marroquino que a gente faz, né, que você conhece aí também em sua casa. Então, olha a diferença que fica, essa quantidade, vira essa quantidade, ó como rende em sua casa, é pra fazer pra família toda comer, entendeu? Mas vamos deixar isso aqui um pouquinho de lado, pra eu ensinar vocês a hidratar essa farinha. Ó como ela é linda, ó gente, ela é um monte de bolinha, tá vendo? Parece confetezinho, parece um... Sabe o que parece granulado, de passar em... Ela é bem diferente, né, bem gostosa, só que ela assim é bem durinha, viu? Então sempre que você for fazer alguma coisa com ela, o ideal é você hidratar, seja com o líquido da sua preferência. Aqui a gente vai usar um leite de coco, né? Não tem comida paraense, ou até de Manaus, que não usa o leite de coco, pra ficar tão gostosa assim, ó. Aqui, tá vendo aqui, ó? A gente usou, é mais ou menos, a mesma quantidade de leite de coco, ou do líquido, para o seu, para a sua quantidade de farinha. Aí ela, a gente vai deixar ela aqui, ela fica um pouquinho mais molhadinha assim, e depois ela vai crescer, 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 você vê como ela dobra de tamanho, tá vendo? Ela cresce, 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 até bom mostrar na mesma vasilha, olha que beleza, como ela cresce, assim, né? Olha, agora, agora deu pra mostrar melhor. Não é bom? Então essa aqui eu vou deixar aqui de ladinho, isso aqui vai durar uns 20 minutinhos, e você vai deixar ela quietinha num lugar, e ela vai hidratar, vai crescer, vai ficar macia, porque ali ela tá bem durinha. Aí a gente vai fazer essa farofa, que a gente até colocou lá, né? É o camarão, a casaca com a farofinha assada. Porque assim que ela é feita, a gente começa a fazer essa farofa crua, e aí depois ela vai lá pro forno, assar, fica uma delícia. Ó, pegou uma forma normal, tá? Uma assadeira, aí você vai colocar a sua farinhazinha aqui, bonitinha, ela já tá aqui bem hidratadinha, bem macia. Botar aqui ela, dá aquela espalhadinha, espalha ela na sua assadeira. Aqui, ó como rende, gente. Pronto. Aí ela já tá aqui espalhadinha, se você quiser aqui, você pode até colocar já uma pitadinha de sal, eu prefiro colocar no final, certo? Quando a gente for temperar essa nossa farofinha. Isso aqui, ó, é um pratão, né? O pirado com a casaca, você pode fazer ele de camada, misturadinho, mas é aquele pratão. Você come tudo junto, tudo misturado. E aí aqui, eu vou colocar ela lá, no nosso forno. Temos com o forninho aqui pré-aquecido, forno médio, tá? A gente colocou aqui 170, você pode colocar em sua casa 180. Coloca ela aqui, e a gente vai daqui uns 20 minutinhos no máximo, que ela vai torrar. De vez em quando, vou chamar a Sandroca daqui a pouco, ela dá aquela mexidinha, pra torrar tudo bonitinho. Eu, particularmente, não gosto dela muito torradona, porque senão ela volta a ficar mais durinha. Então, é bom assim, né? Um meio termo, que aí qualquer dente pode comer e fica uma delícia. Bom, gente, agora que a gente, né, já preparou a nossa farofinha, ela tá lá, quietinha, maravilhosa, assando. Vamos fritar uma bananinha. Eu vou colocar um azeite. Daqui a pouco, eu vou chamar a minha Sandroca, pra me ajudar, pra ficar de olho nessa... Né, Sandroquinha? Vem, meu amor. Tudo bem? Tudo bem? Boa tarde a todos. Por favor, Sandroca. Sandroquinha, botar um pouquinho de azeite aqui, né? Isso. Aí, Sandroca, deu até uma dica, né, gente? Pra gente agilizar a banana, botar pouco azeite, né, Sandroca? É. Tá vendo? Vem cá da Sandroca. Fica melhor, né, Sandroquinha? Fica. E você viu que agora, é legal, né, Sandroca, isso da gente inovar, assim, trazendo ideias de como a gente fazer a comida tradicional, só que à mão de todo mundo. Lógico, melhor coisa. Melhor coisa, né? O pessoal tem que aprender, né, assim. E aqui, a coisinha amiga, tá pra... Tá pra isso, tá pra ensinar. Porque a gente quer sentir o gostinho, ah, eu queria sentir o gostinho lá da região sul, mas na minha cidade eu não acho aquele ingrediente específico. Como é que eu posso fazer? Muda um pouquinho. É tudo brasileiro, é tudo gostoso. Ó como tá linda essa banana, gente. Tá linda, hein, Sandroca? Tá linda. Douradinha. É assim mesmo que tem que ficar, viu, gente? Às vezes fica uma mais dourada, uma menos dourada, mas é assim, né, Sandroca? A gente vai passar agora pra um outro passo, que é o passo aqui, ó, do nosso... da nossa criação, vamos dizer assim, da nossa inovação de hoje. Muito provavelmente, muita gente também já faz, assim, o camarão à casaca, né? Não tô dizendo que é uma criação nossa, mas é uma coisa que você pode fazer e tem em sua casa. Por exemplo, quem não tem o peixe pirarucu, pode fazer com outra coisa também, não come camarão, pode fazer com a tilápiazinha, entendeu? Pode fazer com o peixe, né, Sandroca? Com o Sampita. Com o Sampita. Ó, que delícia, entendeu? A ideia aqui é você sentir o gostinho. Azeite na frigideira, cebola, já deixei a cebola picadinha pra facilitar a nossa vida. Aí aqui, ó, vou deixar essa cebola refogar. Enquanto essa cebola refoga, que às vezes demora um pouquinho pra ela ficar transparente, douradinha, como a gente gosta, aí a gente vai fazer, sabe o quê, gente? Temperar o nosso camarão. Porque a gente vai usar um camarão, a gente pegou um camarão cinza, ó, bem bonito, né, em homenagem a vocês aí, pra vocês ficarem bem felizes. A gente deu aquela limpadinha básica de tirar aquela tripa. Quem não gosta de cortar todo assim, é só você enfiar uma agulhinha. Vamos pegar aquele bolzinho, Sandroquinha, tá aqui, ó. Sandroquinha tá ali na banana concentrada. É isso aí, Sandroca. Vamos colocar o nosso camarão aqui, gente. Esse camarão, o que a gente fez? Só tirou a tripa e eu deixei ele na água uns 10 minutinhos com um pouquinho de limão pra tirar aquele cheiro forte de camarão, né? Que às vezes fica aquele cheiro forte de camarão, então eu não gosto muito. Aí se você preferir também, você pode fazer isso com limãozinho, que fica uma beleza. A gente vai dar uma pré-temperada nesse camarão pra ele ficar ainda mais gostoso. Então eu vou pegar aqui o nosso coentro. Bora lá! Uma pimenta de cheiro, essa é aquela que não arde, tá? Então eu vou cortar ela aqui. Ela vai dar um aroma gostoso. Lá no Amazonas se usa muito, no Pará se usa muito. E porque as pessoas gostam muito da comida bem temperadona assim mesmo, né? Vem muito da influência indígena, então os índios, eles usavam muito do que eles tinham. Então tinham o quê? Pimenta, são as ervas. Então usavam muito pra poder dar aquele sabor no que ele pescava, no que ele, enfim, né? Ó, aqui. Vamos dar aquela temperadinha. Eu vou botar um pouquinho daquele alho também. Deixa eu pegar pra você. Ah, por favor, Sandra. Muito obrigada, meu amor. Tá vendo? O alho são dois dentinhos de alho. Você pega um amassadinho, põe aqui. Aí esse camarãozinho, não precisa você colocar sal aqui agora, você pode colocar o sal lá, porque ele já ficou na água com limão. Então quando ele fica muito em contato com o limão, ele pode ter a tendência de querer cozinhar ou até desidratar um pouquinho, entendeu? Aí você faz o quê? Você não bota o sal agora, bota o sal depois, né, Sandroca? Melhor bota o sal depois. Pronto, gente. Deixou aqui na geladeira, aí você vai fazer suas outras coisas, né? Pam, pam, pam. Depois você vai pegar esse camarão pra poder você refogar. Mas antes de tudo, a gente vai refogando essas outras coisas que ele vai pegando gostinho, porque afinal de contas a gente vai comer ele aqui hoje, né, Sandroquinha? Nossa convidada gosta. Nossa convidada gosta, é. É um prato... Aliás, nossa convidada, ela não come carne vermelha e é um prato ótimo pra quem não come carne vermelha, né, Sandroquinha? É. Ó, esse tomate aqui você vai cortando com o seu amor. E aí a gente tá falando muito que a receita é uma receita inspirada na tradicional. Aí a gente tem uma dica muito boa pra você que gosta de coisa tradicional. Vamos ver essa dica? Para uma receita bem tradicional, asse o pirarucu dessalgado e refogue com os temperos em azeite. Então, gente, o pirarucu, ele é conhecido como o bacalhau da Amazônia, né? Aí ele vem salgado, mas é difícil de encontrar ele, assim, não é tão fácil. Aí o que você vai fazer? Se você encontrar ele ou se você mora num lugar que vende facilmente, alguém foi lá e trouxe pra você, você vai dessalgar ele como um bacalhau normal, né? Depois que você dessalgar o bacalhau, aí você assa ele pra ficar aquela coisa mais sequinha, só que sim o sal. E aí depois é que você refoga como a gente vai fazer aqui com o camarão. Então, se você quiser continuar fazendo suas coisinhas bem tradicionais, pode fazer. Essa dica é maravilhosa, né, Sandroca? É muito boa. É muito boa. Ó, hein? Tá boa, Sandroca. Ah, você sabia também, Sandroca, que se a pessoa não achar pirarucu pode fazer com bacalhau normal. Nossa, deve ficar muito bom, né? Aí você só faz assim, a delicadeza de mudar o nome da receita pra falar bacalhau a casaca, né? Porque se você falar que é pirarucu e não for, aí não pode, né, Sandroca? Já vou começar a colocar nossos camarões, aí é o tempo que eles vão ficando rosadinhos, aí a gente pica um cheirinho verde, um negócio, vai colocando aqui por cima, vai dando aquele colorido do nosso Brasil, né? Ô, Sandroca, sabe o que acontece? Eu conheci duas senhoras. Sim. Uma na Liberdade e outra na Lapa. E elas falaram que adoram cozinhar milho. E aí pedindo pra gente mandar um beijo. Dona Tiana, que eu conheci na Liberdade. Ah, um beijo pra senhora, Dona Tiana. E Dona Odete, que eu conheci lá na Lapa. Outro beijo pra senhora. Eu chorei com elas. É, eu gosto muito. Eu, às vezes, aqui perto mesmo aqui da Gazeta. Sim. É, é gratificante, né? É gratificante. As pessoas falaram assim, nossa, eu fiz tal receita. É. Nossa, bonito, né? Chega a me arrepiar, Sandroca. Nossa, a gente fica tão feliz, né, Pat? Fica, fica. É o melhor retorno do nosso trabalho, é isso? É o carinho, né? É o carinho. Eu fiquei muito feliz, eu chorei tudo, mas já chorou de novo. Eu também, eu choro muito. Eu também. Fico emocionada. É o carinho que gosta, né? Não é exatamente, Sandroquinha. Olha, Sandroquinha, salzinho aqui, tá bom? Isso, porque aí ele fica duro. É, né? E aqui, ó, a gente vai esperar o quê? Esse camarão começar a ficar curvadinho. Enquanto ele vai pegando essa cozinha, eu vou picar um cheirinho verde, uma chicóriazinha ali, bonitinha. Olha que coisa mais linda esse prato, gente. Eu que amo camarão, pra mim aqui já tá, é só ele rosar que eu já como de qualquer forma aqui. Bom, vou deixar ele aqui, picar um cheirinho verde, maravilhoso. Olha, vou pegar essa faquinha, porque essa faquinha foi boa, amarelinha, viu? Vamos pegar aqui. Vou pegar a chicória, que é muito usada lá. Às vezes você acha a chicória congelada, ou você acha ela assim, fresquinha, em hortifruti. Eu vou usar ela fresquinha, daqui a pouco a gente vai falar dela. Salsinha, cebolinha. Tô fazendo a feira, viu? E vou botar mais um pouquinho de coentro. Pode, minha convidada? Ela falou que pode, eu vou botar, viu? Eu perguntei se podia, vocês estão de prova. Aí aqui, ó. Ah, Sandroca, depois a gente vai colocar, sabe o quê? O camarão seco aí, que é aquele camarão defumado que a gente fala muito dele. Vou pegar pra você. Vou dar uma cortadinha aqui. Olha que lindo. Olha que lindo que tá. Ai, Sandroca, que lindo. Você sabe que minha carne favorita é camarão, né, Sandroca? É, eu sei. Você gosta muito. É, eu sou suspeita pra falar que tá bonito. Porque eu adoro. Cortei aqui. Esse prato é um prato mais rústico, porque ele tem origem mesmo indígena, então você não precisa cortar ele bem pequenininho. Ele é um prato mais assim, que você podia até cortar na mão assim, sabe? Também ia dar certo. Vou colocar aqui, ó, pra minha Sandroquinha incrementar aqui. Olha como já tá ficando bonito. Daqui a pouco tem uma dica ótima de camarão, viu? Olha que lindo. Misericórdia. Adoro isso, Sandroca. Faz minha vida mais feliz. Eu vou dar uma dica agora, Sandroca. Vamos embora dar uma dica aqui logo, porque camarão me emociona, camarão me inspira. Vamos ver a dica do camarão? Cozinhe o camarão de dois a seis minutos sempre. Quanto menor o camarão, menor o tempo de frigideira. Então, gente, essa é a nossa dica amiga e é o seguinte, é pra te falar assim. Quero fazer um camarão hoje em casa. Eu não quero fazer o camarão a casaca agora. Vou deixar pra fazer no aniversário do meu marido, sei lá. Ai, mas eu quero fazer um camarãozinho. Então, você nunca deixa o camarão mais tempo que seis minutos. Seja qualquer receita, seja cozido, refogado, frito, porque senão ele vai emborrachar. Então, e quanto menor o camarão, pode ser que com dois minutos ele já fique bom. Entendeu? Então, quanto menor, menos minutos. Mas, no máximo, seis minutos. Seja cozinhando, fritando, refogando. Então, a dica, ó, pra vida é essa, certo? Aqui já tá, você vê que ele já tá, ó, no ponto. Nem deu seis minutos, eu acho aqui. Eu não sou muito boa de contar a hora, não, mas ele já tá, ó, já curvou, já tá no esqueminha do sucesso. Nem deu, né, diretora? Tá vendo? Nem deu seis minutos, ele já tá no sucesso aqui, ó. Curvou, ficou rosinha, tipo bronzeou, você na praia, bronzeou, ficou sucesso, já tá bom. Eu vou até desligar ele aqui. Desliguei. Desliguei nada. Sandroca desliga pra mim que ela é melhor. Ah, não, a gente tem que dar uma refogadinha nesse aqui. Esse aqui, ó, é o camarão defumado, camarão seco, que vocês já conhecem. Eu deixei ele aqui com todo, com tudo, porque às vezes a gente já traz ele tratadinho e tem gente que não sabe, tem muita dúvida sobre ele nas redes sociais. Então eu trouxe ele assim pra mostrar pra vocês ele inteiro. A gente vai fazer assim, ó, esse camarão, o que é esse camarão? É um camarão salgado, tipo bacalhau? Não. Ele é um camarão que ele tem o sal, tem mais sal do que o camarão normal, só que ele é colocado numas bandejas, assim, umas grades, e aí ele é defumado, com fumaça mesmo. Então ele fica assim, então o nome é defumado, mas a gente chama de camarão seco, porque ele fica seco. Ele aqui já está hidratado, porque eu tirei o sal dele um pouco, então eu deixei ele mais ou menos umas quatro horas, troquei a água uma vez, certo? Duas horas, troquei uma água, mais duas horas, então ele fica mais hidratadinho. Quando você come um acarajé, na Bahia, por exemplo, você come esse camarão dentro, não é o camarão fresco, é o camarão seco. Aí, ó, a gente vem aqui, tira a cabeça dele, certo? E você pode tirar esse rabinho, que ele fere, se você deixar ele, ele é pontudinho, então você tira, faz essa delicadeza para o seu convidado e para você também. E eu, particularmente, tiro essa última casquinha aqui, vamos dizer, uma falange? Não sei, né? Podia ser. Isso aqui não dá não, viu, minha gente? Isso aqui não dá não, que é barril. Vamos colocar aqui, ó, vou colocar esse camarãozinho aqui, que ele vai dar sabor também, só que ele já é, ele já está pronto, então é só aquela, dá aquela aquecidinha. E aqui, ó, vou deixar ele aqui, só para dar aquela, né, aquela aquecidinha, beleza. Vamos pegar a nossa farinha, Sandroca? Vamos. Salzinho, para dar aquele chance na nossa farofinha. Vou colocar também as nossas passas, que elas estão aqui, ó, também é usado lá. Se você não gostar de passas, aí você é só você não colocar, entendeu? Mas eu sugiro você experimentar, porque fica uma delícia. Vou colocar a batata palha aqui, ó, delícia. E é para misturar, não é enfeite, tá? Nem a batata palha, nem a banana, nada é enfeite. Tudo aqui, ó, é sabor, é para misturar aqui dentro. Vamos colocar aqui esse pratão. Sandroquinha, sabe o que a gente tem, minha linda? Aquele, aquela vasilha que você separou para a gente colocar. Uma vasilha bem a cara mesmo, do norte do Brasil. Olha aqui, ó. Você pode misturar, você pode colocar, montar o pirarucu em camadas, né, o camarão a casaca, o pirarucu a casaca em camadas, ou você já pode também misturar tudo e colocar. Aí você pode colocar assim. Se for em camadas, como é que você vai fazer? Você vai colocar primeiro a farofa, certo? Aí depois você põe, vou fazer aqui mais ou menos em camadas para você ver também como é uma forma de fazer lá. Aí você vai colocar o camarão, esse camarãozinho, que já está bem temperado, essa panela é bem leve, né, você percebe? Mas ela é boa, né, Sandra? Eu gosto dessa panela. Aí você vai pôr o camarão a casaca, aquele camarão misturado. Enquanto eu coloco, eu vou até falar para você o seguinte, eu coloquei o camarão seco, o camarão defumado, porque no norte do Brasil se usa muito. Até para fazer aqueles caldos famosos, né, usa-se muito também o camarão defumado. Vou pôr aqui. Aí em cima você põe a banana, que no caso aqui eu já tinha misturado com a farofinha, né, mas você pode pôr a banana. Gente, isso aqui é uma delícia quando você mistura tudo isso na boca. É uma explosão de brasilidade, sabia? É uma explosão de Brasil. Aí você põe aqui, eu quero aproveitar e pedir licença ao pessoal da região norte por a gente estar fazendo essa reeleitura desse prato tão clássico, tão tradicional, porque tudo que é muito tradicional é porque é bom, né? Então a gente fez uma reeleitura, mas com muito respeito a vocês, tá? Na verdade é uma grande homenagem a vocês. Aí aqui, põe a bananinha, até porque a gente quer dar a oportunidade a que todo mundo possa conhecer um pouquinho, nem que seja um jeitinho. Se não for conhecer tudo, mas um jeitinho, né? Ó, gente, aqui, bananinha. Aí se você for fazer aquele pratão, vai montando tudo um por cima do outro e sucesso. Aí agora eu vou montar o pratinho da minha convidada e o meu, porque eu já falei um bocado, eu tô com fome, Sandroca, não é? Gente, olha que coisa linda esse prato, tá lindo, não tá? Olha como tá chique, tá a casaca mesmo, tá chique, porque sabe o que a gente tem? Eu vou deixar o meu pratinho aí, porque eu me equilibro melhor com o sol, viu? Aí eu tô muito feliz sempre pelas redes sociais, sempre dando muito carinho pra gente lá no Arroba Cozinha Amiga e através das nossas redes sociais, seja Instagram, Facebook, Twitter, o que for, a gente termina conhecendo novos amigos, que é o caso de Bel que veio hoje. Ô, Bel, tudo bem? Tudo, super prazer estar aqui com você e poder apreciar esse prato maravilhoso, né? Chique, espina, a pessoa vai ser com elegância. Ah, de Bel! Ela fica maravilhosa. Não, olha, estou assim morrendo em um pátio. Ah, eu também. Então, sente aqui. Obrigada. Que é a nossa cozinha. Tá bonito o seu prato, Bel, você gostou? Eu adorei. Adorei. Ah, que lindo. Gente, olha o nosso cheirinho bom, que é isso? Fala sério. Eu vim num dia ósseo, né? Porque eu adoro camarão. Ah, eu também. Eu sou fã de camarão. Eu também. Meu prato favorito. É, eu também. Porque você não come carne vermelha, né, Bel? Exatamente. Ai, que legal. Eu como peixe e camarão, é claro, né? Peixe e camarão, maravilhosa, só tudo. E muita gente fica assim, torcendo pra vir no dia de camarão, que eu sempre faço muito. Sou uma mulher de sorte. É uma mulher. Você falou, ela falou assim, eu sou uma mulher de sorte. Agora vamos ver se eu sou uma mulher de sorte também, viu, Bel? Ah. Vamos ver se tá bom esse negócio, Belzinha. Ó, pega assim um pouquinho da... Um pouquinho de cada? Um pouquinho de cada. Será que a gente consegue? Será que vai ficar muito bocão? Não sei. Eu acho que vai ficar bocão, hein? Só que a mulher é fina. Olha. Entendeu, pessoal? Hum, muito bom. Hum, Delicioso. E a ameixa é bem inusitada. Eu vou até deixar aqui preparadinho o camarão com ameixa, com tudo junto, porque antes de eu comer essa garfada, eu quero agradecer, Bel, muito, muito, muito a você. Eu que agradeço. Nesse dia ela falou que é uma mulher de sorte, eu falei, que bom, porque a gente tá reiniciando uma temporada cheia de novidades. Quero que vocês continuem acompanhando aí também. Agradecer a vocês sempre pelo carinho, pela audiência, por estarem sempre com a gente nas redes sociais, né, Bel? Sempre. Vamos lá, que a gente responde todas as dúvidas, as opiniões todas. Estamos por aqui, vamos continuando na Cozinha Amiga? Vamos. E passeando pelo Brasil, agora todo mundo podendo passear junto com a gente. É claro. Vamos comer, né, Bel? Bel fina, tem que comer finamente também. Pera aí, ó. Não foi. Tchau, 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 tchau